Música Esta conferência é uma grande oportunidade para o Conselho Nacional de Saúde interagir junto com as populações indígenas para construir um SUS mais sólido, mais consistente e que venha de encontro às necessidades sentidas pela população indígena. Nós temos certeza que esta conferência vai trazer propostas que vão fortalecer o SUS tanto nos estados e nos municípios quanto no âmbito federal, como também nos distritos sanitários e especiais indígenas. Então é uma união de esforços para consolidar um sonho que nós temos de ter um SUS forte e que atenda a necessidade das pessoas. Música Quinta Conferência Nacional de Saúde Indígena. Participe da etapa municipal. Informações em saúde.gov.br barra 5CNSI